Sr. Presidente, Sras. Deputados, Srs. Deputados, Sra. Deputada Celeste Correia, eu compreendo que tenha alguma dificuldade em defender as suas posições. Nós subscrevemos na íntegra a sua intervenção, na íntegra, não tenha a menor dúvida. É uma intervenção oportuna e de grande rigor no seu conteúdo e de grande coragem política e que vai em contracorrente àquilo que são os ventos da União Europeia. Aliás, ela tem outras extrapolações bem mais importantes do que a já dramática situação dos trabalhadores imigrantes clandestinos. É que a diretiva do retorno, chamada já popularmente a diretiva da vergonha, elimina completamente a Carta de Direitos Fundamentais e quaisquer outras propagandas que os euroentusiastas até da sua própria bancada vêm aqui fazer. Porque essa diretiva arruma todos os direitos humanos na União Europeia, bem como outras, como a diretiva do tempo de trabalho, tudo isso. Isso é que são verdadeiramente os direitos fundamentais na prática na União Europeia. E os ventos são conservadores e são muito à direita. Já aqui foi assinalada a contradição entre a sua posição justíssima e a posição do Governo. O Governo não teve espinha no Conselho Europeu. Eu admito que a Sra. Deputada não o admita. Aqui, muito bem, entendemos isso perfeitamente. Mas o Governo português não teve espinha. Não foi capaz de dizer isso é uma barbárie. E nós não votamos isso. Não foi capaz de dizer isso. E bem assim, a Sra. Deputada sabe, infelizmente também, o seu grupo parlamentar no Parlamento Europeu não foi uno. Não teve toda a mesma posição acerca disto. Também, infelizmente. Nós lamentamos. Mas enfim, nós não queríamos embaraçar a Sra. Deputada com as contradições do seu partido político, do seu Governo e de tudo isso. Queremos, sobretudo, sublinhar que estamos consigo no que disse e numa luta fundamental pelos direitos humanos na União Europeia. Qualquer carta de direitos, ainda ontem aqui proclamada, em vão, absolutamente em vão, por um deputado do Partido Socialista, é espézenhada quando se detêm crianças. Detêm-se crianças a esta União Europeia, pré-Revolução Francesa, das elites, como dizia ontem aqui o Sr. Ministro Luís Amado, é esse o resultado concreto. Bem-haja, Sra. Deputada, pela sua denúncia.